Essa aqui é difícil, essa é difícil, você vê até que eu mudei a cor. Começar pelas questões mais fáceis ou mais difíceis. E aqui também há muitas divergências. Há especialistas que falam que você tem que começar pelas questões mais fáceis porque elas vão te dar segurança emocional para responder as mais difíceis depois. Pode ser, aí depende do professor, depende do grau de confiança que você tem nele, mas a minha resposta é invertida. A minha resposta é que você deve começar pelas questões mais difíceis, pelas matérias mais difíceis para você. Então se você sabe que a sua matéria mais difícil é contabilidade, comece com contabilidade. Se você sabe que a sua matéria mais difícil é matemática financeira, estatística, processo do trabalho, comece pelas mais difíceis. Por quê, professor Rubens? Porque você está mais descansado. Você está mais descansado. Então você tem mais energia para pegar aquilo que é mais pesado. Então, a minha resposta tem mais lógica do que a outra. Mas se você quiser começar pelas mais fáceis para sentir confiança e depois enfrentar as mais difíceis, aí já é uma opção sua. Mas eu oriento no seguinte sentido, e a minha sugestão é respaldada por uma série de estudos que tratam exatamente da nossa capacidade mental e do declínio que a nossa capacidade mental tem ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, e tudo aquilo que você precisa fazer para recuperar o seu desempenho em alto nível, a sua melhor performance. Então, a minha resposta, a minha sugestão, a minha opinião, a minha diretiva, a minha dica, a minha orientação é que você comece a sua prova pelas disciplinas que são mais difíceis para você. E aí E aí